Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é o Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se porque a história irá começar. Além das explorações militares dos israelitas, os compiladores do Antigo Testamento descreveram a evolução da fé judaica desde os tempos de Abraão. Não é a história de uma nação unificada e devotada ao Deus Yavé, e sim de uma seita tenaz que, a despeito de todas as dificuldades, esforçou-se para instituir a religião dominante de Israel. Na opinião deles, Yavé era o sexo masculino, mas esse era um conceito sectário que originou muitos e graves problemas. Veja, no cenário mais amplo contemporâneo, entendia-se geralmente que a criação da vida deveria emanar tanto de uma fonte masculina como de uma feminina. Outras religiões, Egito, na Mesopotâmia e em outros lugares, tinham divindades de ambos os sexos. O Deus masculino primário costumava ser associado ao Sol ou ao Céu, enquanto a divindade feminina primária tinha raízes na terra, no mar e na fertilidade. O Sol dá a sua força à terra e às águas de onde surge a vida. Uma interpretação muito natural e lógica. Em relação a essas ideias teístas, um dos personagens mais flexíveis mencionados nos textos bíblicos é o filho do rei Davi, o dito Salomão, célebre não só pela sua magnificência e esplendor de seu reino, mas por sua sabedoria. Muito tempo depois, o legado de Salomão seria crucial para a emergente cultura do Graal, pois ele foi o verdadeiro defensor da tolerância religiosa. Salomão foi rei séculos antes do período do cativeiro dos israelitas na Babilônia e era uma parte integrante e importante do velho cenário. Na era de Salomão, Javé tinha considerável importância, mas outros deuses também eram reconhecidos. Era uma época espiritualmente incerta, na qual, não raro, as pessoas apostavam em deidades alternativas. Afinal de contas, com tal pletora de diferentes deuses e deusas sendo homenageados na região, seria falta de visão depreciar todos, exceto um, pois quem podia afirmar que os devotos hebreus estavam certos? Nesse sentido, a renomada sabedoria de Salomão era baseada no bom senso. Embora venerasse Javé, o deus da seita de uma minoria, ele não tinha motivo para negar aos súditos o deus deles, como visto no 1 Reis 11, 4, 10. Ele próprio não abriu mão de suas crenças nas forças da natureza, independentemente de quem ou o que os lidasse. A veneração da divindade feminina primária era muito comum e popular em Caranã, onde ela assumia a forma da deusa Astoret. Ela correspondia a Ishtar, a principal deusa dos Babilônios. Como Inanna, seu templo somério ficava em Uruk. Heresk, na Bíblia, atualmente o Arca, no sul da Mesopotâmia, enquanto na Síria e Fenícia, próximas regiões próximas, ela seria chamada de Astarte, segundo os antigos gregos. O Santo dos Santos, o santuário interior do Templo de Salomão, supostamente representaria o ventre de Astoret, ou a Será, mencionada várias vezes no Antigo Testamento. Astoret era venerada abertamente pelos israelitas até o século VI a.C., como a senhora Asera. Ela era esposa superior de El, suprema divindade masculina, e junto eles formavam o casal divino. Sua filha era Anath, rainha dos céus, e seu filho, o rei dos céus, era chamado de He. Com o passar do tempo, os personagens separados em El e He se fundiram para se tornar Yal-Veh, ou El e mais He. Seria Asera e Anath se tormaram um, convertendo-se na consorte de Yavé, conhecida como Sekiná ou Matronit. O nome Yavé é uma transliteração posterior e um tanto anglicizada de Yavé, como a gente mais conhece, por sua vez, uma forma de raiz hebraica de quatro consoantes, Y-H-W-H, as quais duas vogais foram corretas ou incorretamente interpoladas. Originalmente, essas quatro consoantes, que futuramente se tornariam uma espécie de sigla para o Deus único, representavam os quatro membros da família celeste. De acordo com as tradições reais da época e da região, a misteriosa noiva de Deus, a Sekiná, também era conhecida como sua irmã. No culto judaico da Kabbalah, uma disciplina esotérica que atingiu seu ápice nos tempos medievais, a imagem do al masculino e feminino de Deus era perpetuada. Enquanto isso, outras seitas reconheciam a Sekiná ou Matronit como a presença feminina de Deus na Terra. A Câmara Matrital Divina era o santuário do Templo de Jerusalém, mas, a partir do momento em que o Templo foi destruído, a Sekiná foi destinada a vagar pela Terra, enquanto o aspecto de Yavé se restringia aos céus. Em termos práticos, a solidificação do ideal hebraico do Deus masculino único só ocorria após 50 anos de cativeiro na Babilônia, ou seja, entre 586 a 536 anos antes de Cristo, quando os israelitas foram deportados pela primeira vez por Nabucodonosor. Eram tribos efetivamente separadas e pertencentes a pelo menos duas ramificações étnicas, principalmente Israel e Judá, mas eles retornaram à Terra Santa com um propósito nacional comum, como o povo escolhido de Yavé. Boa parte do que conhecemos hoje, como o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, foi primeiramente escrito na Babilônia. Portanto, não é nenhuma surpresa que as histórias sumérias e mesopotâmias tinham se imiscuído à antiga tradição cultural judaica, incluindo relatos sobre o Jardim do Éden, o que seria o paraíso de Ridu, o Dilúvio e a Torre de Babel. O patriarca Abraão tinha migrado para Canaã, vindo de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, de modo que a fusão cultural era justificável, mas permanece o fato de que as histórias como a de Adão e de Eva, de modo algum, se restringiam à tradição hebraica. Nesse sentido, suas vidas e relevâncias históricas são discutidas exclusivamente no livro Genesis of the Great Old Kings. Versões alternativas à versão bíblica de Adão e Eva podem ser encontradas nos escritos dos gregos, sírios, egípcios, sumérios e abissíneos, o que seria os antigos etíopes. Alguns relatos falam da primeira consorte de Adão, que seria Lilith, antes dele cair nos encantos de Eva. Bom, Lilith era a serva da Sekiná e abandonou Adão porque ele tentou dominá-la. Fugindo para o Mar Vermelho, ela gritou, Por que devo me deitar sob ti? Sou tua igual. Um alto relevo em Terracota Sumério, mostrando Lilith aproximadamente de dois mil anos antes de Cristo, retrata nua e alada de pé sobre as costas de dois leões e segurando os bastões e anéis do governo divino e da sabedoria. Apesar de não ser uma deusa no sentido tradicional, seu espírito encarnado teria florescido na mais renomada amante de Salomão, a rainha de Sabá. Lilith é descrita no livro sagrado dos mandaens esotéricos do Iraque como a filha do submundo e, por toda a história até os dias atuais, ela tem representado a ética fundamental da oportunidade da mulher. Quando os israelitas retornaram da Babilônia para Jerusalém, os cinco primeiros livros de Moisés foram compilados na Torá, a lei judaica. O resto do Antigo Testamento foi, entretanto, mantido separado. Durante muitos séculos ele foi considerado sob diferentes graus de veneração e suspeito, mas, com o tempo, o livro dos profetas se tornou especialmente significativo para o estabelecimento da herança judaica. O principal motivo para a hesitação era que, embora os judeus fossem vistos como o povo escolhido de Deus, Yavé não os tinha tratado de maneira muito gentil. Ele era o senhor tribal, todo poderoso, e prometera ao patriarca Abraão exaltar a raça deles acima de todas as outras. E, no entanto, apesar de tudo isso, tiveram de enfrentar guerras, fome, deportação e cativeiro. Para contrabalancear as crescentes decepções da nação, os livros dos profetas reforçaram a promessa de Yavé, anunciando a vinda de um messias como rei, ou sacerdote ungido, e que serviria ao povo conduzindo a salvação. Essa profecia era suficiente para garantir a reconstrução do templo de Salomão e a muralha de Jerusalém, mas não surgiu nenhum salvador messiânico. O Antigo Testamento termina nesse ponto do século IV a.C., entretanto, a linhagem de Davi continua, embora não ativamente, reinando. E, então, mais de 300 anos depois começou o capítulo inteiramente novo na história soberana, quando o revolucionário herdeiro de Judá corajosamente se lançou no domínio público. Era Jesus Nazareno, o rei de Jure de Jerusalém. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.